PG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que noite maravilhosa, que dia, né? Que dia especial esse, dia do Senhor, de manhã que estivemos, fomos agraciados com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho, tivemos a oportunidade de adorar o Senhor, nosso Deus, e nessa noite nós voltamos para seguir fazendo aquilo para o que nós fomos chamados, que é servir ao nosso Redentor, de modo comunitário, com a família da fé, com o povo de Deus, mas com uma particularidade, porque será nesse ano a nossa última participação da ceia no culto noturno, né? Então olha só que maravilha, que oportunidade incrível nós temos da parte de Deus, nessa noite, de nos achegarmos à mesa da comunhão, para neste ano de 2023, participarmos da última ceia no culto noturno. Eu digo no culto noturno porque no terceiro domingo nós temos uma segunda oportunidade de nos achegarmos à mesa da comunhão. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar a exposição do capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus nessa passagem das Escrituras, a partir do capítulo, do versículo 25 ao 29. Hebreus, capítulo 12, versículo 25 a 29. Stuart Wallet e reverendo Hernandes e outros comentaristas desse texto, eles dizem que nós estamos diante de uma passagem que é a mais temível de todas as advertências contra a apostasia. Eles são unânimes em dizer que nós estamos diante de a mais temível de todas as advertências contra a apostasia. Isso porque outras advertências já ocorreram ao longo dessa epístola e eles entendem que essa é a mais temível. Para finalizar esse bloco em que ele vem ensinando sobre a grandeza, a superioridade de Cristo e também alertando as pessoas sobre o perigo de naufragar, de abandonar a fé. Então, eles chegam à conclusão sobre isso. Mas eu queria iniciar a minha fala considerando o seguinte com vocês. Na vida cristã, preste bem atenção nisso, na vida cristã, na nossa trajetória cristã, nós precisamos fazer algumas considerações. Eu diria que três considerações nós precisamos fazer. Nós precisamos considerar o passado, o nosso passado. Como nós nos encontrávamos, perdidos, alienados, como filhos da ira, e o que Deus fez por nós no passado. Algo que já estava planejado nos seus planos eternos e na história, no tempo, Deus realizou por nós e em nosso favor aquilo que nós não podíamos realizar. A gente precisa considerar isso. A gente precisa pausar e refletir sobre isso. Uma segunda consideração, nós precisamos considerar o presente. O que tem acontecido conosco. Os alavancos que nós tomamos da vida e como que isso enfraquece, como que isso nos abate e como que isso cria um espírito de desânimo, de arrefecimento, de abatimento da alma. A gente precisa considerar essas coisas. Acontecem. Com alguns mais, com outros menos, mas isso acontece. A gente precisa, portanto, olhar para o passado, considerar o passado que aconteceu e no presente, naquilo que a gente está realizando, na nossa caminhada, refletir sobre aquilo que está acontecendo. Quais são as lacunas? Quais são os abatimentos? Quais são os descuidos que têm acontecido conosco? Nós precisamos fazer isso. E precisamos considerar o futuro. O que vai acontecer. O que nos aguarda. Porque se você olhar na construção desse texto, dessa epístola, é isso que ele está fazendo. Vejam quem eram vocês, como vocês estavam, e o que Deus fez por vocês em Cristo. E aí ele considera, chama esses irmãos para que eles reflitam sobre o presente, os grandes embates da vida, as grandes perseguições que estão acontecendo, e que está minando o entusiasmo dessas pessoas pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus. E daí ele está convidando essas pessoas a partir do conjunto de verdades acerca de Cristo, e daquilo que Cristo fez, para que eles considerem também o futuro. Porque se no presente houver um naufrágio, um arrefecimento, um abandono da fé, então o que nos aguarda no futuro é uma penalização. Não tem como reverter isso. Se no presente houver um descuido, um abandono deliberado, então o escritor está fazendo isso. À medida que ele está construindo, subindo os degraus, avançando e mostrando a grandeza de Cristo, ele fala, olhe para o passado, olhe para aquilo que vocês estão passando, e cuidado com essas coisas, com esse namoro. Vocês estão flertando com a possibilidade de voltar para o passado, para os rituais do judaísmo. Mas considere o futuro, porque caso isso aconteça, vocês serão penalizados. Nesse texto, nós vamos hoje considerar dois motivos para permanecer na fé. Dois motivos para permanecer na fé. O primeiro motivo é um motivo que tem a ver com um alerta, que vai do versículo 25 até o 27. E o segundo motivo é o motivo da confiança, daquilo que a gente recebeu e como que isso estimula o nosso coração. Então vamos ao texto, vamos fazer a leitura dos primeiros versos, 25, 26 e 27, que é o primeiro motivo para permanecer na fé, para não abandonar a fé. Que aqueles irmãos precisavam atentar, acolher, e você igualmente, nós igualmente precisamos hoje atentar para isso. Então diz assim o texto, com a sua Bíblia aberta, e eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Tende cuidado, tende cuidado, muito cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda, uma vez por todas, farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas, que não são abaladas, permaneçam. Aqui, portanto, nós temos o primeiro motivo que ele apresenta para permanecer na fé. Para permanecer na fé. Que tem a ver com a advertência. Agora, pense só. Qual é a base? Ele vai lançar uma base para fundamentar a sua advertência. Qual é a base da severidade da advertência? A base é a lei. A lei de Deus. Pela qual Deus falou, a qual Deus entregou, que revela tanto o caráter de Deus como a vontade de Deus. Então, a base dessa admoestação para alertar as pessoas, olha, cuidado, muito cuidado, muita atenção daquilo que o coração está intentando fazer. Está decidindo ou pendendo para o regresso, para o recuo. Então, muito cuidado. E qual é a base da fé? Eu quero refrescar a sua memória convidando para você ver onde está a severidade da advertência que tem como fundamento a própria lei. Volte aí no capítulo 10, no versículo de número 26 ao versículo de número 28. Ele vem construindo isso. Eu quero só refrescar a sua memória para você nessa noite diante da fala de Stuart Wallet, de Reverendo Hernandes e de outros teólogos que eu pude examinar os comentários, atestam que essa é a advertência mais severa, mais temível da carta para finalizar, para que ninguém ouse recuar ou abandonar o Senhor Jesus. Olha, o capítulo 10, versículo 26, diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Agora, olha o que ele diz no versículo 28. Sem misericórdia, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, agora preste atenção nisso aqui, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, ele lançou o fundamento para mostrar a UTO, a solenidade da advertência. E veja você, aí voltando lá para o texto onde nós iniciamos, versículo 25. Que no versículo 25 nós temos e 26 e 27, essa advertência que ela vai tratar sobre a conduta, a conduta das pessoas, o que elas estavam pensando em fazer e estava como que namorando essa possibilidade. E a conduta delas vai fazer com que o escritor traga uma advertência fazendo como que um paralelo ou um contraste com o versículo 19. Veja você como que faz sentido o que ele está fazendo. Olha o versículo 19 quando ele diz assim, no finalzinho do versículo, quando ele diz assim, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais. Qual é a conduta que eles estão adotando ou que eles tinham adotado lá no Monte Sinai? é a conduta da recusa. Nós não queremos ouvir Moisés que ele não nos fale. Nós não suportamos ouvir a voz de Deus é muito para nós. Nós não queremos ouvir. E agora ele está pegando o versículo 25 e buscando essa informação de novo e dizendo, tenham de cuidado, não recuseis ao que fala. Lá eles recusaram. Lá eles não quiseram ouvir. e isso teve um preço muito caro. E agora chegou a vez de vocês. E vocês estão pensando em recusar ao que fala hoje? Eles recusaram lá. E vocês estão pensando em recusar ao que fala hoje? Então, a partir disso, ele vai desenvolver essa advertência em três partes, usando três argumentos que eu passo a usar com vocês. O primeiro argumento está no versículo 25, o segundo argumento no versículo 26, e o terceiro argumento está no versículo 27. É uma advertência que ele divide em três blocos, cada qual vem para aprofundar ainda mais, para gerar temor ainda mais nos corações daquelas pessoas. E o primeiro argumento nós temos aí no versículo 25. Tende, cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam, aqueles que recusaram ouvir, versículo 29, lembra? Ou 19, lembra disso? ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra lá no monte, muito menos nós o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então ele está trazendo o primeiro argumento que tem a ver com a mensagem que foi ouvida, foi recusada, e a mensagem que estava para ser recusada agora, por parte daquelas pessoas. E o que que ele está estabelecendo? O que que ele está trazendo enquanto informação? Ele está mostrando o seguinte, olha, no monte Sinai, lá no monte Sinai, quando o monte fumegava, o monte tremeu, teve relâmpagos, trovões, as nuvens densas, e dentre as nuvens densas, a voz de Deus venceu as nuvens e alcançou os ouvidos. Lá no monte Sinai, Deus estava se revelando. Lá no monte Sinai foi dada a revelação, porém a revelação que foi dada ao povo no monte Sinai, o povo recusou, o povo rejeitou a voz de Deus e por causa da rejeição, o povo foi punido. O povo foi punido. Agora, o que ele está trabalhando, a tese é o seguinte, agora a revelação tem sido dada, não por meio da lei, mas por meio de Jesus. Vocês estão percebendo a gravidade, como que vai acentuando essa possibilidade de recuo, como que ela pode culminar com a tragédia definitiva? eles ouviram quando a lei foi entregue e foram punidos porque recusaram. Agora, Deus veio e falou por meio do seu filho. O filho de Deus foi a voz de Deus, o filho de Deus foi a revelação máxima de Deus e vocês estão pensando em recuar. Em Moisés nós tivemos a revelação parcial, em Cristo nós temos a revelação plena, cabal e vocês estão pensando em recuar? por isso o que ele está dizendo é o seguinte, olha, por isso quem recusa a fala quem recusou a fala do monte e quem recusou a fala do monte foi punido, veio a sentença de Deus, vocês pensam que quem recusa aquele que está falando hoje vai deixar de ser punido? Você acha que dá de ombros que viraram as costas para Deus nessa atual dispensação da revelação que veio de pleno máximo e cabal e plena em Cristo você acha que essa pessoa vai escapar? É isso que ele está trabalhando, é o primeiro argumento que ele apresenta. Irmãos, o que ele está trabalhando é o seguinte, agora nessa configuração e é muito solene para nós, vocês não sabem o que é debruçar numa passagem das escrituras como essa durante a semana e ler e em primeiro lugar Deus trabalhar o seu próprio coração e a sua mente como que isso mexe conosco e como que isso deveria mexer conosco aqui nessa noite porque a tese para esse tempo que se chama hoje o agora para essa geração contemporânea é quem rejeita a pregação rejeita também aquele que é o autor da pregação isso é muito grave é muito grave quem rejeita a palavra da pregação na atual circunstância da revelação que veio em Cristo rejeita o Deus da palavra quem escuta a palavra e não acolhe a palavra está rejeitando o Deus da palavra eles rejeitaram a lei lá no monte eles não suportaram a voz de Deus mas quando eles posicionaram assim não é um caso de se posicionar só com a voz é se posicionar com quem está proferindo a voz é de quem procede a voz não é uma questão só com a fala de Deus é uma questão com o próprio Deus logo quem rejeita o evangelho nos diz de hoje quem rejeita a revelação de Deus pela pregação do evangelho será punido severamente tanto quanto aqueles foram e de modo mais grave de modo mais grave a história registra irmãos nessa mesma carta o escritor ele tem o cuidado de trazer as informações sobre o registro daquilo que aconteceu com os israelitas que rejeitaram a palavra de Deus que recusaram a palavra de Deus eu quero chamar sua atenção para que você vá lá no capítulo 2 para a gente ver alguns textos que ele vai pensando e vai lançando e vai falando assim olha o que aconteceu com eles note como que Deus tratou aquelas pessoas que recusaram a palavra de Deus olha o capítulo 2 no versículo de número 2 olha o que está escrito se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo como escaparemos nós ele está falando assim se na entrega da lei que aconteceu por meio dos anjos e eles não acolheram o que Deus falou por meio dos anjos da entrega da lei Deus os puniu vocês acham como que nós escaparemos se agora o privilégio é maior se agora a amplitude da revelação é maior como nós escaparemos capítulo 3 versículo 16 ao 18 ele traz mais uma uma pitada dessa informação histórica ele diz assim no versículo 16 ora quais os que tendo ouvido se rebelaram não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés e contra quem se indignou por 40 anos não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto e contra quem jurou que não entraria no seu descanso senão contra os que foram desobedientes capítulo 4 versículo de número 2 ele acentua mais essa verdade ele diz assim porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram falando deles que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram capítulo 10 versículo 28 nós já lemos então ele está falando olha o que aconteceu com os israelitas é retratado na escritura então desprezar a voz divina desprezar a voz do evangelho é o mesmo que assinar uma sentença de morte não tem escapatória não tem escapatória eles rejeitaram eles recusaram a palavra de Deus lá no monte Sinai e agora vocês que estão nessa esfera do monte Sião nessa condição elevadíssima de status espiritual vocês vão recusar também então ele está trazendo o primeiro argumento para alertar os seus irmãos irmãos isso isso tem muitos impactos muitas implicações do modo como nós nos relacionamos com a palavra o apóstolo Paulo quando ele está escrevendo a sua carta aos 10 salonicenses capítulo 4 que ele vai tratar sobre como nós devemos nos comportar até que o Senhor Jesus volte ele vai dizer que nós devemos nos comportar com a vida santa nós devemos nos comportar no exercício do amor uns para com os outros nós devemos trabalhar realizar nossa vocação até que o Senhor Jesus volte então três coisas que você precisa fazer viver uma vida santa quem espera a volta de Cristo precisa viver uma vida santa não pode viver de modo incompatível com aquele com quem nós vamos nos encontrar precisa exercitar o amor amar os seus irmãos cuidar uns dos outros e precisa trabalhar realizar a vocação para a qual nós fomos chamados para fazer mas quando Paulo está tratando da santificação ele diz assim pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição Paulo começa a falar de como nós devemos lidar com o nosso corpo santuário do espírito e depois Paulo vai dizer o seguinte olha quem rejeita essas coisas quem rejeita a instrução da palavra não rejeita o homem rejeita o próprio Deus que também vos dá o seu espírito quando nós ouvimos fartamente a palavra de Deus que está nos alertando que está dizendo como nós devemos proceder nas várias esferas da vida e nós nos endurecemos e nos tornamos insensíveis a Bíblia diz assim você não está rejeitando o homem você está rejeitando o próprio Deus que lhes concedeu a palavra pois bem meus irmãos é isso que o escritor os hebreus estão fazendo se você rejeita a palavra você rejeita o Deus da palavra se você rejeita a voz do evangelho você rejeita o Deus do evangelho e portanto não há escapatória o segundo argumento nós vemos no versículo de número 26 ele vai dizer aquele cuja voz abalou então a terra agora porém ele promete dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra mas também o céu o primeiro argumento é sobre o perigo de abandonar a palavra o segundo ele vai trazer esse episódio esse evento que eles conheciam e o que está acontecendo o que ele está dizendo é o seguinte a voz proferida lá no monte abalou a terra os montes tremeram os montes foram sacudidos aí ele está dizendo olha se lá causou esse impacto gerou esse temor no coração daquelas pessoas que recusaram e que ouviram logo a voz pronunciada a voz que vem do alto a voz do céu abalará tudo o céu vai estremecer se você se você fica se você fica boquiaberto com o que aconteceu lá no monte vocês não fazem ideia do que vai acontecer num outro momento se o monte se houve abalo no monte o monte tremeu diante da voz do criador a experiência do monte sinai é pequena em relação àquilo que Deus vai fazer quando o seu filho voltar o que ele faz o que ele faz é o que a gente já falou aqui é sempre partir do inferior para o superior do menor para o maior ele está dizendo olha a experiência daquilo que aconteceu do Deus que falou lá no monte e os montes balançaram ah quando ele voltar por ocasião da vinda de Cristo por ocasião do acerto de contas os céus serão abalados os céus serão abalados é o segundo argumento que ele apresenta enquanto enquanto advertência enquanto alerta por que que vocês devem permanecer na fé por conta da advertência que é solene que deve ser acolhida e quando vai se dar quando é que o céu será abalado será abalado por ocasião do juízo final quando Jesus voltar quando Jesus voltar quando todo olho verá quando todos terão que comparecer perante ele portanto esse texto está fazendo de certo modo uma alusão a vinda do Senhor Jesus a vinda do Senhor Jesus talvez a gente olhe para um texto desse que fala de abalo se bem que essa semana eu estava vendo uma reportagem que tem existido alguns tremores no estado do nordeste por conta de de um trabalho um empreendimento que há naquela região mas eu me lembro de um livro que eu estava lendo e o escritor disse que nas muitas experiências dele de viajar de se hospedar em hotéis então tem lá aqueles cartõezinhos com mensagens e ele viu um próximo da cama assim e ele foi olhar e o texto diferente de tudo que ele já tinha visto nos hotéis pelos quais ele já tinha passado e se hospedado estava escrito assim no cartãozinho o que fazer em caso de terremoto ninguém pensa quer dizer na experiência dele ele não tinha pensado não tinha deparado com isso o que fazer em caso de terremoto o que fazer em caso no caso da volta de Cristo quando as coisas serão abaladas ele disse que pensou o seguinte bom se acontecer eu não sei se está esse aviso ou essa orientação é por alguma razão eu vou me enfiar debaixo da mesa e depois ele falou assim eu nem sei se debaixo da mesa eu vou conseguir me abrigar um homem desse tamanho dessa altura dando a ideia de que ele é um homem alto mas o que fazer o escritor está falando assim olha lá aconteceu isso esse fenômeno esse abalo sísmico agora quer saber de uma coisa vai acontecer algo de cunho universal os céus serão abalados os céus se tremerão diante da voz do Senhor nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo portanto pensem se vocês querem isso mesmo pensem que se vocês estão querendo abraçar o menor em detrimento do maior se é isso que fiquem que fiquem avisados sobre as consequências disso esse é o segundo é o segundo argumento o terceiro argumento está no versículo 27 ora esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinha sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam diz a palavra de Deus agora o que ele está fazendo aqui diante de todo aquele cenário que eles conheciam daquilo que aconteceu daquilo que foi registrado na escritura é mostrar o seguinte olha as coisas temporais as coisas dessa esfera as coisas dessa vida elas serão removidas todas elas serão removidas apenas o que é eterno permanecerá tudo no que nós gostamos de apegar de visualizar e de nos escorar de alguma forma ele está dizendo tudo isso vai fenecer tudo isso vai ser extinguido tudo isso vai acabar sabe o que vai permanecer? só o que é eterno e duradouro o resto vai ser como palha fogo de palha de palha de milho vai se extinguir vai deixar de existir tudo isso então por que que vocês estão pensando em abraçar e continuar com o perecível enquanto que na verdade vocês deviam abraçar com todas as vísceras com todas as forças de vocês o que é imperecível o que é eterno o que é duradouro é isso é nisso que vocês tem que se apegar e sabe irmãos esse texto ele é um golpe para os cristãos materialistas que vão se apoiando que vão se apegando aquilo que vai ser desfeito que vai ser desfeito que vai acabar esse texto ele é um golpe no coração dos avarentos que pensam em acumular e acumular porque se eu fizer isso eu estarei mais seguro eu estarei deixando um legado uma fortuna para os meus ele está falando tudo isso vai deixar de existir tudo isso vai deixar de existir será uma situação ou será um tempo um período que para os ímpios será um tempo de terror de horror para os ímpios e para os justos será um tempo de deleite de glória porque quantas pancadas a gente leva nessa vida quantos socos metaforicamente a gente toma no estômago na caminhada quantas vezes nós ficamos até sem condição metaforicamente falando de respirar tamanha é a aflição da alma tamanha é aquela coisa que está nos estrangulando por conta daquilo que a gente vivencia por conta dos dramas por conta de enfermidades por conta das finanças que vão se esvaindo que vão se acabando de algum acúmulo que nós fizemos e de repente a gente vê aquilo saindo como que entre os nossos dedos e indo embora e de repente ele vem e diz olha é para não se apegar nisso mesmo porque tudo isso vai acabar e para vocês o que resta é um tempo de gozo e glória no encontro com o Senhor Jesus fechando a ideia a ideia então do primeiro bloco do primeiro motivo que vem para nos alertar e para nos firmarmos no permanecer na fé aqueles que ouviram a voz do monte ou no monte mas recusaram a palavra não escaparam logo quem está ouvindo a voz do evangelho e se em algum momento resolver as costas para a voz do evangelho para aquele que fala também não vai escapar não tem escapatória porque maior privilégio maior responsabilidade mais conteúdo mais abundância de conteúdo mais responsabilidade mais deveres se tem quanto mais vocês recebem aqui quanto mais vocês escutam desse púlpito da escola dominical quanto mais fartura vocês tem de literatura de mensagens nas mais variadas formas mais responsabilidade vocês tem mais responsabilidade e nós teremos quanto mais privilégio mais Deus vai requerer de nós mais Deus vai requerer de nós daí ele como que faz a transição ou prepara-nos para a transição tudo vai permanecer só o que vai permanecer é o eterno o que vai permanecer é o eterno já fazendo uma alusão para o versículo 28 o qual eu chamo você para que me acompanhe na leitura que diz assim por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor por quê? porque o nosso Deus é fogo consumidor aí ele conclui versículo 27 as coisas deixarão de existir só vai ficar o que é eterno aí ele introduz o versículo 28 para falar o que é eterno o que é que ele está propondo e no que nós estamos inseridos então o segundo motivo é o motivo da confiança o verbo que ele usa aqui recebendo esse verbo aqui está no tempo presente e estando no tempo presente uma tradução seria o seguinte estamos recebendo estamos recebendo estamos recebendo o que é que significa? significa nessa linha nessa linear que ele vem trabalhando significa que o processo de eliminação do que é temporal já teve início vocês estão entendendo? o que é que ele está trazendo como verbo? nós recebemos ou estamos recebendo o reino então ele está dizendo o seguinte já foi inaugurado o processo de eliminação ou de eliminação do que é temporal já teve início quando teve início? quando o Senhor Jesus se manifestou iniciou um processo de uma criação de uma nova sociedade de uma nova humanidade em Cristo em torno de Cristo de uma nova sociedade que está se formando com novos valores com a nova visão com novas aspirações e ao mesmo tempo o que é temporal já está em processo de desconstrução para que definitivamente se instale o reino na sua forma física que nós vamos ver mais adiante então a ideia o que ele está falando o que ele está trazendo é o seguinte olha qual o caminho a ser trilhado para evitar a tragédia eterna? o que eu tenho que fazer para evitar todas essas recomendações e esses alertas? existe uma única opção ele está trazendo a ideia é essa existe uma única opção permanecer fiel ao reino de Deus o reino inabalável não tem outro jeito não tem outro esconderijo não tem outro refúgio não tem outro castelo que possa dar segurança a vocês tal como o reino inabalável inaugurado na pessoa do Senhor Jesus este reino recebido que nós estamos falando aqui que está sendo recebido que estamos recebendo é um reino que já foi apresentado em quais versículos? no versículo 22 e 24 há 24 mas tendo chegado ao monte Sião a cidade do Deus viva a Jerusalém celestial a incontáveis de hostes de anjos a universal assembleia ele já fez a descrição das marcas das características deste reino as marcas deste reino elas são conhecidas as suas características elas são admiráveis são maravilhosas ele já fez essa descrição e o que ele está então desenvolvendo para finalizar sua mensagem é o reino que nós recebemos ele vem como fruto de um novo nascimento de uma nova vida de alguém que foi alcançado de alguém que foi mudado de alguém cujo coração de pedra foi arrancado e recebeu um coração de novo é desse reino que nós estamos falando e o que será experimentado enquanto realidade física desse reino maravilhoso com as suas características com os seus valores com as suas leis ele já é experimentado enquanto realidade espiritual ele já é experimentado enquanto realidade espiritual porque o reino que nós recebemos ele está implantado dentro de nós fisicamente nós ainda não o apalpamos mas nós já sabemos como ele é nós já sentimos o seu frescor nós já presenciamos seus valores nós já presenciamos que ele é um reino de justiça que ele é um reino de paz que ele é um reino de amor que ele é um reino eterno que ele é um reino de esperança que ele é um reino que consola as pessoas quando elas estão apegando a ideologias políticas C.A.C.B. esse reino vem para fazer uma distinção e falar não se apegue a isso nem aquilo o reino de Deus já chegou já foi implantado enquanto semente no coração de vocês na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14 versículo 17 ele diz assim o reino de Deus é justiça o reino de Deus é paz o reino de Deus é alegria no Espírito Santo é esse reino que nós recebemos ele já está dentro de nós espiritualmente nós já sabemos como ele é qual é a sua dinâmica porque ele tem um rei ele tem leis ele tem valores ele aponta numa direção portanto nós estamos vivendo de acordo com as leis desse reino essas normas desse reino quando você como súdito como embaixador desse reino você consegue dar visibilidade a este reino inabalável pelo que você fala pelo que você faz como que você age como que você vivencia esse reino mas ao mesmo tempo este reino que já está dentro de nós pulsando ele é o reino pelo qual nós oramos venha o teu reino venha o teu reino a gente já tem a presença desse reino enquanto semente do evangelho plantado aqui dentro de justiça de paz de amor de todas essas características que estão atreladas ao rei deste reino mas ao mesmo tempo a gente a gente anseia venha o teu reino senhor venha o teu reino de sorte que o que ele está trazendo aqui enquanto o reino de Deus já presente que já experimentado que nós estamos recebendo nós já desfrutamos no presente daquilo que será experimentado plenamente no futuro eu vou repetir nós já experimentamos de alguma forma em alguma medida no presente daquilo que nós experimentaremos permanentemente por ocasião da vinda do senhor Jesus nós já recebemos o reino inabalável pela fé nós já vivenciamos e já estamos sob o comando deste reino mas nós ainda o receberemos de modo físico quando ele vier e ele então vai criar novos céus nova terra onde habita paz e justiça e o amor permanentemente onde nunca mais nós vamos experimentar essas dores da alma e do corpo onde nunca mais nós vamos ter que experimentar o choro o luto os dramas as decepções as frustrações as raivas aquilo que entra em embolição em embolição no nosso coração que é uma contradição daquilo que a gente aspira e deseja e vivencia e é por isso que a gente não arrefece não recua porque nós já o recebemos nós já sabemos a estatura desse reino agora essa graça que é concedida porque diz o texto que por isso recebendo nós um reino inabalável isso é graça a gente recebeu a ideia aqui é a ideia de doação Deus nos doou o reino inabalável agora ao mesmo tempo que ele faz uma doação e nos chama e nos insere debaixo desse reino desse governo desse abrigo seguro e inabalável do reino de Deus esse reino de Deus que é um reino de graça ele vem acompanhado de responsabilidade o reino de Deus que Deus doou para você que já está implantado no seu coração ele vem acompanhado de responsabilidade do como nós vivenciamos e daquilo que nós fazemos hoje e o que ele está propondo então quando ele está avançando é que o cristão deve ter dentro das responsabilidades em razão de ter recebido essa dádiva maravilhosa do reino é que o cristão deve ter um coração grato por ter recebido esse reino escapa-nos a ideia quando o texto diz assim retenhamos a graça parece trazer a ideia de que você precisa abraçar a graça segurar a graça só que a ideia no grego não é isso uma vez que você recebeu essa graça a ideia que ele está trazendo é que o cristão precisa ter um coração agradecido é dever por isso que eu estou falando que quando você recebe a graça a graça vem acompanhada de responsabilidade qual é a responsabilidade? mas não é uma responsabilidade penosa é uma responsabilidade de graça explico isso para corrigir a nossa rota de como proceder com o coração agradecido você agradece pelo alimento? sim? sim ou não? sim, você agradece pelo alimento pelo alface hein? alface mas também agradece pela picanha pelo chão de dentro de frango você agradece alguma vez você parou nessa semana para agradecer e falar assim Deus eu quero agradecer pelo reino inabalável que eu recebi você já agradeceu por isso? você já parou para nas suas orações falar assim Senhor Deus antes de tudo eu quero agradecer pela grande salvação que eu recebi em Cristo Jesus o Senhor enviou a nós eterna redenção Senhor Deus eu quero te agradecer porque parece que o mundo meu país está em colapso político econômico moral religioso mas eu quero te agradecer porque eu recebi um reino inabalável eu estou firmado nesse reino e sob a égide desse reino eu caminho em novidade de vida com o coração agradecido meu coração está grato meu coração está feliz porque eu não sou deste mundo eu sou de um reino de glória esse reino pertence ao Senhor Jesus o rei dos reis coração agradecido ao invés de murchar na fé de pensar em abandonar a fé ele está dizendo agradeça a Deus pelo que Deus fez e como que você faz isso nas várias possibilidades que ele apresenta ou pelo menos três a quem servir ele está dizendo já que é para ter um coração agradecido com esse coração agradecido ele diz pelo qual sirvamos a quem? a Deus então ele vai mostrar a quem servir como servir e por que servir a quem servir a Deus que doou o reino inabalável o reino eterno como servir você deve servi-lo aí ele apresenta aqui o modo como servir de modo agradável de modo agradável de modo que Deus fique feliz com um coração pulsante de alegria falando assim eles entenderam eles não estão fazendo e me servindo da forma como eles acham que deve servir a ideia de servir aqui é fazer uma descrição de um serviço que envolve a dedicação de toda a vida como um ato de culto a Deus como parte da adoração que é essencial a Deus é assim que tem que ser de modo agradável mas precisa ser também diz o texto porque esse coração que revela gratidão que precisa desaguar no serviço na adoração ele precisa também acontecer com reverência e temor com reverência e temor por isso ele está dizendo e apresentando uma normatização de como servir a Deus reverência respeitosa diante da grandeza de quem ele é do que ele fez da magnitude dos seus atributos dos seus feitos não pode ser de qualquer jeito não pode ser de modo leviano não pode ser relaxadamente não pode ser meus irmãos você sabe que nós pregadores eu penso que Carlos Robson e outros pregadores que aqui estão vão concordar comigo em alguma medida pelo menos tem hora que dá vontade de a gente deixar de falar algumas coisas não dá? a gente é covarde a gente é medroso mas eu não vou me furtar quando você no domingo nove horas da madrugada chega aqui no culto nove e meia você está mostrando quem você é você está mostrando como que você se relaciona e como que você concebe o senhor porque ninguém vai para o aeroporto atrasado ninguém vai para a empresa atrasado a não ser aquele picafumo que usurpa que toma aquilo que é devido do seu patrão do órgão federal ou distrital onde serve deveria mudar a rota quando você chega e nós já estamos entregando o momento de adoração por meio do louvor e que a gente já está começando a introduzir a palavra você está mostrando que você é relapso que você não considera Deus que você não tem reverência com as coisas de Deus que você não está adorando a Deus de modo agradável que você não tem temor no seu coração coisíssima nenhuma que você é um religioso árido tem as excepções ou as as excepcionalidades mas a excepcionalidade meus irmãos é uma coisa a parte está chegando quase na hora do amém pelo amor de Deus eu podia ter deixado para um deles falarem mas o texto ficou para mim para eu falar é verdade como que alguém recebeu o reino indabalável como que alguém que tem que revelar o coração grato não serve a Deus de modo agradável não serve a Deus com reverência não serve a Deus com temor tem a semana toda para fazer tudo que se devia fazer Deus te dá seis dias e fala esses seis dias é para você realizar a sua vocação faz o que você tem que fazer realiza as suas atividades mas o domingo o domingo se você vem vem preparado vem para dedicar com exclusividade vem para se deleitar vem para se quedar vem para desfrutar da minha presença vem para estar na companhia dos santos e aí você chega no final da festa no final da celebração e isso não te toca isso não te muda porque no domingo seguinte você a gente olha e está lá você de novo e o que é terrível é quando você vem pelo corredor vem pelas laterais pelo menos vem pelas laterais suba para a galeria vai para a galeria porque a gente acaba anotando e fala de novo de novo carta marcada não muda será que a mesma coisa que aconteceu o relógio não despertou não muda e aí ele finaliza com o versículo 29 porque o nosso Deus é fogo consumidor essa passagem ele toma lá de Deuteronômio capítulo 4 versículo 24 que é uma passagem para reforçar acerca do abandono da fé e da idolatria de pessoas que que podiam correr o risco como de fato aconteceu na história diversas vezes para adorar os ídolos do paganismo e a passagem então ele está utilizando tirando ela lá desse conjunto de verdades de lei para reforçar sobre o perigo da apostasia e aí ele apresenta a razão por que que você tem que ter um coração agradecido por que que você tem que adorar a Deus servir a Deus de modo agradável por que que você tem que servir a Deus além de forma agradável você tem que servir com reverência e com temor aí ele apresenta a razão qual é a razão por que Deus é fogo consumidor e essa linguagem é a linguagem de onde do fogo consumidor a linguagem daquilo que eles conheciam na experiência dos seus pais lá no monte o fogo consumidor vocês tiveram medo do que aconteceu no monte vocês tiveram medo do acontecimento do monte sinai que teve fogo a linguagem é utilizada para dizer o seguinte olha Deus não mudou Deus não mudou equivoca-se aqueles que olham e falam assim ah o Deus do antigo testamento era severo ah que Deus severo que Deus severo se fizesse alguma coisa se saísse da linha ele vinha e apanhava o sujeito meus irmãos isso é um equívoco isso é uma miopia espiritual terrível Deus não mudou o Deus que é fogo consumidor fará uma coisa ou outra primeiro ou ele consumirá o pecado presente em nós nos purificando ou ele consumirá nós no nosso pecado ou ele como fogo purificador consumidor remove as escórias os resquícios dos pecados nos purificando por obra do espírito ou se você insiste teimosamente em permanecer no pecado ele vai consumir você ou ele consome o pecado ou ele consome você no pecado de duas uma de duas uma reverendo 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 Augusto Nicodemos falando desse texto ele diz assim o mesmo Deus que estava no monte Sinai ele não mudou mudaram os montes mas o Deus dos montes não muda e a partir da fala do Nicodemos eu fiz produção de texto eu disse Deus não mudou ele continua sendo o mesmo o que mudou foi o que Jesus fez porque Jesus inaugurou um novo e vivo caminho que introduz o adorador na presença de Deus sem que ele tenha medo isso foi extraordinário isso foi e é extraordinário maravilhoso maravilhoso três implicações para a gente finalizar e nos achegarmos à mesa do Senhor primeira implicação se aqueles que tiveram no monte Sinai não escaparam quando rejeitaram a palavra de Deus aqueles que rejeitam a palavra de Deus hoje certamente não escaparão não escaparão achas? achas que você rejeitando a palavra de Deus que você recusando em acolher a palavra de Deus achas que você vai escapar não ignore não ignore a voz do Evangelho falada revelada em toda a sua magnitude e pujança na pessoa do Senhor Jesus ele fala agora ele fala hoje segundo em termos de privilégios em termos de privilégios o período sobre o qual a igreja vive agora é maior do que aquele vivido pela experiência do monte Sinai ele é maior os privilégios são maiores porque a revelação já chegou de modo pleno e cabal em Cristo não há nada mais a ser revelado está tudo revelado em Cristo tudo quanto você precisa saber para o seu deleite para a sua salvação para a sua condução para a sua orientação para a sua vivência do modo como viver do modo como agradar o Senhor Deus está tudo revelado nós já temos tudo tudo está à nossa disposição tudo chegou até nós logo recusar ouvir o Senhor se recusar ouvir o Senhor se recusar o Senhor a voz do Senhor naquela situação era uma coisa séria muito mais agora muito mais agora se era assim então agora é pior agora é pior sabe por que irmãos? porque nós nós falávamos ainda há pouco sobre a uma visão dicotômica que as pessoas às vezes tem sobre Deus Deus do Antigo Testamento agia de um jeito Deus do Novo Testamento age de um outro jeito deixa eu deixa eu trazer a sua memória para você perceber que não é que não é assim você sabe o que Deus fez à luz do Novo Testamento? e nós já ouvimos hoje de manhã alguma coisa sobre isso Deus no Novo Testamento ele pegou o justo ele pegou aquele que eternamente procedeu dele e enviou para se tornar um de nós e ele pegou esse e quando esse movido pelo decreto pactual eterno veio ao mundo e se tornou um de nós e assumiu o nosso lugar foi nosso substituto lá na cruz está revelado como que Deus trata o pecado se você pensa assim ah no Antigo Testamento Deus agia com muita severidade eu quero te refrescar que lá você olhando ainda era pouco diante do coração daquelas pessoas mas de repente veio o justo Deus de Deus o luz de luz o filho de Deus que fez um de nós para nos representar para ser o nosso substituto e quando ele vai para a cruz Deus revela a sua severidade o seu juízo a sua justiça a sua ira Deus do Novo Testamento matou Ananias e Safira quando mentiram ao Espírito Santo ele não mudou o que mudou foi o que o Senhor Jesus fez para nós logo mais privilégios mais responsabilidades em terceiro lugar para finalizar já faz mais de dois mil anos que a exortação foi dada para aquela igreja para aqueles irmãos que estavam enfraquecidos e pensando em recuar e essa mesma exortação de encorajamento agora tanto mesclando a advertência quanto o encorajamento ela continua encorajando a igreja a mesma prática que aqueles irmãos precisavam adotar e realizar na adoração continua sendo a mesma exigida hoje nós devemos adorar a Deus de modo agradável com reverência e com temor nós precisamos fazer a junção do crer com o obedecer pois assim estaremos dando visibilidade a esse reino inabalável e quem nós representamos como súditos do reino de Deus da pessoa bendita do nosso amado e maravilhoso salvador aquele que foi moído na cruz que Isaías proferiu como mensagem sendo ele o servo sofredor a quem nós cantamos agora por meio dessa canção convidando você para ficar em pé e declarar essa verdade maravilhosa para nos preparar e nos aproximar da mesa da comunhão logo depois do hino do cântico do louvor o expedito vai nos conduzir no momento de oração de contrição de confissão para nos achegarmos a mesa da comunhão de modo digno pois o anfitrião nos aguarda para banquetear conosco cante declara a mesa da comunhão a mesa da comunhão